Foram os 30 que você ganhava 20 Não, eu sou do tempo do cachê de 20 conto Caralho A gente vai entrando nesse assunto daqui a pouco Cara, eu acho que meu Primeiro show profissional foi lá em Aracaju Agora sim Foi uma galinha, né, como a gente foi Foi um cachê, né Fazer com o José Anne de Josa, filha do Josa Vaqueiro do Sertão Lá de Aracaju Cantora Foi até Na época o forró do moído tava estourado Na época, caramba Foi meu primeiro show profissional, agora o cachê não lembro não Enquanto era não Foi uma galinha, 2009 E a surpresa aí, quando tu recebeu o convite O convite lá do Arrochonados, né O meu já foi Tu morava lá? Eu morava na Barra Nova A minha ida pro Arrochonados O Aleph tinha saído E as meninas estavam voltando Eles estavam voltando na banda também Aí eles viam os meus vídeos, tocando violão em casa Tocando os barzinhos Aí eu recebi a ligação ali do Luizinho Lino Que era o atual dono E o Carlos também Fizeram a proposta A gente fez os testes lá direitinho E aí eu já fui no cachêzinho Bom, né E já tava O salário lá ou o cachê? Não, era cachê Era cachê Lá na época eu ganhava 30 reais Puxou 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 E uns 3, 4, 5, show E aí eu já peguei Diga aí, você saiu Você saiu de um barzinho Pra uma banda aqui em Alagoas Arrochonados Fez um Estourou Na época Tchau